Olá pessoal, boa tarde. Aqui é o professor André. E agora eu vou explicar para vocês como fazer os exercícios da página 92. Ok? Vamos fazer isso juntos. Find the words and complete. Pessoal, aqui a gente tem algumas palavras perdidas aqui nessa caça de palavras. E aí a gente vai falar um pouquinho sobre as partes do dia, meia-noite, meio-dia. Então eu vou enfatizar alguns termos com vocês. Por exemplo, I wake up in the... Que horas que a gente acorda? Que período? Período da manhã. Como que eu falo manhã em inglês? Você vai procurar essa palavrinha aqui. I have lunch at meio-dia, pessoal. At midday. Meio-dia, tá? Então você vai procurar essa palavrinha. Me-day. I go to bed late at night. Ou seja, tarde da noite, né? Então você vai procurar a palavrinha noite em inglês nesse quadrinho. E I never make the bed at midnight. Ou seja, meia-noite. Eu não faço minha cama, né? Então você vai procurar a palavrinha midnight também. Que é meia-noite. Aqui meio-dia. Depois de completar, pessoal, vocês vão responder as perguntas. Aqui nós temos perguntas, tá? Sobre a atividade de cada criança aqui. Então você vai ler a pergunta e depois responder o nome da pessoa na frente. Como que você vai fazer isso? Eu vou ler pra você. Você vai ver a imagem. Depois você responde o nome da pessoa na frente. Who does homework in the afternoon? Who does homework in the afternoon? Quem que tá fazendo tarefa aqui de casa? O dever, tá? Who wakes up at six in the morning? Who wakes up at six in the morning? Quem que acorda às seis horas da manhã aqui, pessoal? Who comes the hair in the morning? Who comes the hair in the morning? Quem que penteia o cabelo de manhã aqui, pessoal? E who brushes the teeth after breakfast, lunch and dinner? Quem escrova os dentes aqui, pessoal? Depois do café da manhã, almoço e jantar. Então vocês vão escrever o nome das pessoas, tá? Então a nossa aula de hoje é isso. Eu vejo vocês na próxima aula. Tenham um bom dia, tá bom? So, guys, thank you for today. See you on the next class. Have a nice day. Bye, bye.